Olá Daniela, olá a todos que acompanham o TVU Notícias. E para falar um pouco mais sobre a campanha que vai acontecer amanhã, na sexta-feira de manhã, eu converso agora com o presidente da CDL, Cícero Heraldo Novaes. Cícero, para a gente poder entender um pouco melhor, qual é a proposta dessa campanha de luto pelo Brasil? Estamos de luto pelo Brasil. Por quê? Luto nada mais é do que essa agonia, essa tristeza que o povo brasileiro está passando e que você vê nos olhos de todos aqueles que estão perdendo o emprego. Ou daqueles que estão vendo as suas empresas fecharem as portas e que são principalmente os pequenos e, evidentemente, os microempresários. E é justamente com isso que nós queremos amanhã fazer com que todos levem para casa uma faixa que possa ser fixada nas suas fachadas, das suas empresas, dos seus negócios, das suas prestações de serviço, para que passe para a população como um todo, que nós todos não aguentamos mais o que está por aí. E aí nós vamos colocar na fachada da CDL uma enorme faixa de 13 metros de altura, dizendo não aceitamos mais impostos, corrupção, injustiça, burocracia e incompetência, que são cinco pontos que a gente defende que tem que ser extorquido. Só para a gente ressaltar, Cícero, dia, horário e local que vai acontecer a campanha. Muito bem. Todos que estão ouvindo, se quiserem comparecer, porque isso aí é questão realmente de adesão. Não é só quem é associado, não é nada. Nós estamos lançando isso amanhã cedo no nosso Centro de Convenções, lá na CDL, na Avenida Belo Horizonte, às 8h30 da manhã. Certo. Muito obrigado pelas informações, Cícero. Nós voltamos ao estúdio. Daniela, é com você. Tchau. Tchau.